Música Senhoras e passageiros, o tempo de voo até Imperatriz será de 45 minutos. Lembramos a proibição de fumar a bordo que os coletes são equipados com detectores de fumaça. Os cintos de segurança deverão estar afinalados enquanto estiverem sentados. Esta danada dispõe de 3 coletes, um na parte janeira e dois na parte traseira, sendo um na parte traseira de uso exclusivo feminino. Dear passengers, our flight time to Imperatriz will be 50 minutes. We remind you, it takes for me to smoke the board and elevators are equipped with smoke detectors. Please, keep your seatbelts fast and while seated. There are 3 Levantars Indias aircrafts, one in the front and the two in the rear area. One of that is for ladies, you see only. Thank you. Música 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 Música